Oi, eu sou a Amanda, tenho 12 anos, estou passando pelo tratamento de câncer e creio que em nome de Jesus eu já estou curada. Aí conhecemos o projeto da peruca, quando ela estava fazendo a químia, eles foram lá no hospital e explicaram pra gente que estava doando a peruca, a gente veio aqui, experimentou e ela gostou de uma, olha que beleza. E é isso gente, por mais que seja difícil, o primeiro impacto da mãe e da filha é a morte, mas não é, quem tem Deus é tudo na vida. Não só de Deus, mas a esperança também, né? E graças a Deus minha filha está aqui, passando esse tratamento e eu agradeço a todos os fios de esperança e muito obrigada pela peruca. Amém. 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 Amém.